Tidoka tá ali no cantinho chupando a mexerica Deixou o sapatinho de cristal dela aqui no cantinho Temos uma capinadinha aqui hoje Nessa parte aqui 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 Empilhamos mais uns tijolos ali E vamos começar a ir pra dentro Onde a gente quer começar a construção Que vai ser ali Aqui o pé de laranja Aqui o pé de acerola Aqui são mudas de taioba Aqui é bambu da sorte O boi até pisou Mas aqui ele ainda tá vivo Aqui e aqui também é bambu da sorte Tem que limpar essa área aqui Aqui um pezinho de mandioca Que tá bem sofridinho A mandioca branca Parece que não gostou muito da terra aqui não Bananeira Aqui tá o poço Ainda tá com a água esbranquiçada né Tá com a água bem branca ainda A gente vai tentar furar ele Mas a gente tem que vir cedo Pra esvaziar ele e furar Porque a água sobe muito rápido E ele tá bem na beirada Da borda Mais ou menos uns quatro dedos Quatro dedos fora da borda da água Mas hoje a gente veio aqui mais passear Eu e minha mãe Mas aproveitamos pra dar uma capinadinha Devagarinho A gente vai Ajeitando as coisas aqui né Aquele pé ali é o pé de mexerica Eu trouxe ele pra cá Tem mais ou menos uns três dias Ele foi feito de alporquia No meu pé de mexerica lá em casa Então ele vai produzir mais rápido Mas ele sentiu um pouquinho As folhas mais novas sentiram o sol Mas é normal Ele tava a meia sombra lá em casa Enraizando né Esse enraizamento é feito No próprio pé da planta Na hora que eu tiver um tempinho Eu vou fazer um vídeo Pra ensinar vocês como que faz Essa foi a primeira vez Que eu fiz um alporquia e deu certo Aqui eu vou mostrar pra vocês A abóbora maior que tem aqui Ué, esqueci onde que é Ah, é do lado de lá Amém Dizem